Música Leão, ó meu leão, entra firme no gramado, vai focar em coração, para o homem pescado, fugir leão, ah, o raleão, ah, o pé na bola, sem demora, já pode ajudar meu leão, seja toque como flora, sempre, sempre campeão, ó leão, ó meu leão, entra firme no gramado, vai focar em coração, para o homem pescado, fugir leão, o raleão, ah, 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 o raleão, ah Obrigado.